Música Carlos Costa foi oficialmente reconduzido como governador do Banco de Portugal e pretende mudar a administração. Maioria IPS estão em guerra aberta por causa da nomeação. Bancos portugueses vão selecionar projetos que vão ser financiados pelo Plano Juncker. São 315 milhões de euros para impulsionar o crescimento económico e o emprego. Empresários querem que o Banco de Fomento comece a funcionar antes do final desta legislatura. A instituição vai ter 1.600 milhões de euros para apoiar PME. A FMI admite saída da Grécia da Zona Euro ou preocupações sobre o financiamento de Atenas que estiveram no centro da reunião dos Ministros das Finanças do G7. Bom dia, seja bem-vindo ao Primeira Hora do ETV. A FMI admite saída da Grécia da Grécia da Grécia da Grécia da Grécia da Grécia.